Ai, meu rosto é muito redondo, muita gente fala que meu rosto é redondo e eu sempre tive muita vontade de fazer bixectomia Até falei pro meu médico, quero fazer bixectomia E daí eu falei pro Marcelo também, eu quero fazer bixectomia, porque eu já vou fazer lipo no meu braço Vou documentar tudo pra vocês, vai tá tudo aqui no canal E eu falei, por que não meter o bisturi na minha bochecha? E daí o Marcelo foi com um bom marido e pesquisou tudo sobre bixectomia Pegou antes e depois de pessoas que fizeram bixectomia e me mostrou Porque como vocês sabem, toda cirurgia tem um risco E hoje eu vou trazer pra vocês tudo sobre bixectomia Até um caso de uma pessoa que fez e se arrependeu profundamente Por que? Quer saber? Assiste o vídeo Oi gente, maravilhosa da internet, eu sou a Mandy E hoje estou aqui com um bisturi Mentira, não estou com bisturi, ainda não Gente, eu sonho em fazer bixectomia Eu tenho várias amigas que já fizeram bixectomia e eu vejo antes e depois delas Eu acho que fica muito legal Só que daí algumas coisas me assustaram quando eu falei sobre isso com o meu médico Porque eu tenho um médico que ele fez várias cirurgias plásticas Dessa carinha E ele me falou, né Gente, pensa bem sobre isso Como vocês sabem, a gente tem um quadro aqui que fazia muito tempo que a gente não gravava Que ia falando sobre procedimentos estéticos Tem uma playlist que você clica aqui Aqui, aqui, gente! E já vou dizendo que o roteiro desse vídeo foi feito pelo meu digníssimo marido Marcelo, Marcelo, Marcelo Bem chique, né? Que ele sempre está do meu lado, me ajudando em tudo Ainda mais quando eu falo que eu quero fazer algum procedimento estético Ele gosta de pegar os prós e contras E é isso que a gente quer falar aqui com vocês Lembrando, eu não sou médica Tudo que eu vou falar aqui é coisas que a gente pesquisou muito na internet Conversando com outras pessoas e tudo mais Pra passar informação Mas é óbvio, você quer fazer um procedimento Fala com o seu médico, né? Tire suas próprias conclusões Deixa o seu likezinho, comenta E tem vídeo aqui toda segunda, quinta e sábado ao meio-dia Gostou? Podia ser locutora Mas então, o que que é bichectomia? A bichectomia ou lipoplastia facial Lipoplastia facial? Será que vem de lipospiração? Eu não sei É um procedimento, gente Que o médico tira as gordurinhas que tem aqui na nossa bochecha Pra deixar o rosto mais alongado, mais fino Sabe aquela aparência? Ai, eu emagreci, mas meu rosto parece que continua gordo Tem muita gente que fala isso E é um procedimento que você faz com um cirurgião dentista Sim, um médico dentista Tá, é, o cirurgião plástico também faz esse tipo de cirurgia Meu médico faz, né? O médico cirurgião dentista, né? Ou cirurgião plástico Ele vai fazer um pequeno corte dentro da boca Sem necessidade de você tomar anestesia pra dormir Aquelas coisas tudo, sabe, gente? A anestesia local mesmo Ele vai lá, faz um cortezinho E tira umas bolinhas de gordura que a gente tem Todo mundo tem duas bolinhas de gordura aqui Chamada de a bola de bichate Por isso que é a bichectomia Olha que legal, né? Eu não sabia disso E, gente, não precisa de internação hospitalar Pode ser realizado na clínica mesmo do cirurgião dentista E é super rapidinho Leva em torno de 20 a 40 minutos E após você fazer a bichectomia Você vai ter algumas sessões de laser terapia Pra tirar aquele inchaço e ajudar na recuperação Mas como é que é o pós-operatório? Isso daí é o que eu quero saber, né? Porque na hora da gente cortar A gente vai e a gente acha que vai ficar belíssima Mas como é que fica depois? Porque leva um tempo até a gente se recuperar E ele é bem parecido quando você extrai um dente Porque você vai ter que repousar bastante Porque seu rosto vai ficar super inchado Você não vai conseguir falar direito Eu sei porque várias amigas minhas já fizeram E eu acompanhei a recuperação delas A gente fica assim, ó Com dois buchessão E até a gente ver o resultado Leva algumas semanas E às vezes dependendo até alguns meses Como qualquer cirurgia plástica Ou qualquer procedimento estético Mas agora Pra quem é indicado bichectomia? Porque assim, gente Vamos lá Toda cirurgia plástica Como é que nasceu cirurgia plástica? Não foi assim Ah, eu quero ter peitão Eu quero, sei lá Ser bonita que nem a Megan Fox Não, gente Tudo veio da necessidade De ajudar pessoas Então a bichectomia, ela existe Porque tem pessoas que realmente Precisam fazer esse procedimento Pra ter uma melhor qualidade de vida Porque tem pessoas que elas possuem A hipertrofia Que é o aumento das bolas de bichate Falei certo? Bola de bichate? Esse nome é muito estranho Mas a bola de bichate, né O que a gente retira É maior do que o normal Sabe aquelas pessoas que às vezes Estão comendo e estão toda hora Mordendo a boca E dá aquela dor Eu já mordi diversas vezes Minha bochecha Imagina quem é Que realmente precisa fazer A bichectomia Porque morde toda hora Então Essa cirurgia é feita Pra ajudar essas pessoas Mas também hoje em dia É realizado por pessoas Que querem ter o rostinho Mais fino, né gata? Tudo que é pra ajudar Uma pessoa Olha só como é que ficou O rosto dela Quem quer ter o rosto Daquela forma Vai lá e faz também Às vezes não precisa E vai lá e faz Qual é o valor? Marcelo Quanto que custa Uma cirurgia dessa? Fala aí pra gente Ela tá em média De R$1.500 a R$3.000 Depende do profissional Depende do médico Depende do profissional De R$1.500 a R$3.000 Pra você fazer É bem rapidinho, né? Sim Então é uma coisa Bem acessível Bem acessível Nossa, R$3.000 Mais perto de outras cirurgias Outros procedimentos É acessível Por isso que tem Bastante gente que faz, né? E daí que vem O arrependimento Pra quem não pesquisa Sobre a cirurgia Mas isso é mais Pro final do vídeo Porque agora A gente vai ver Quem é que já fez Quem é que a gente já conhece Todo mundo Que já fez Fichectomia Eu tô aqui com uma lista Enorme E ainda tem muito mais gente Que já fez A Megan Fox Essa gata maravilhosa Ela já sabia Porque tem muito na internet Antes e depois dela, né? Porque o rosto dela Ela mudou bastante Ela fez diversos procedimentos No rosto Caso você não saiba Agora você tá sabendo, né? Ela já era linda Antes de fazer Mas ela é muito linda Hoje em dia E a Megan Fox Foi uma das primeiras celebridades Que a gente sabe Que fez bichectomia Segunda Jennifer Aniston Caramba Eu não tinha E tá aí Que a Jennifer Aniston Tinha feito bichectomia Me caiu Os boteado bons Super século E agora? A Renée Zewer Mas eu não sei Zewer Ai, não sei Falar o nome dela Gente, a Renée Essa gata aí Super famosa Ela sabia que ela mexeu Em várias coisas no rosto Porque teve uma época Que ela apareceu Toda plastificada, né? Que a internet surtou E ela fez bichectomia também A Victoria Beckham Nossa Eu não sabia dela também Será, gente? Que era muita diferença? Nossa Olha o rosto dela Antes e depois Bafo Outra que todo mundo Já tá cansado De saber Angelina Julie Maravilhosa antes Maravilhosa depois também Mas nela fez bastante Diferença no rosto A Mila Kunis Não sabia que a Mila Kunis Tinha feito Estou chocada, gente Tem alguma celebridade Que não fez bichectomia? Será? A Adele A Adele Não sei Desculpa as suas dela Adele, gente Eu amo essa mulher Maravilhosa Ela fez também Eu não sabia Estou muito por fora Porque eu não tenho Pesquisado muito Sobre cirurgia plástica De famosos E ela fez, gente A Jennifer Lopes A Kim Kardashian A Kim Kardashian Eu não sabia que ela fez isso Mas ela fez tanta coisa Que nem me surpreende A Madonna A Fergie Fala Fergie ou Fergie? Fergie Fergie Maravilhosa, gente Eu adoro aquela música dela Ai, me esqueci o nome da música Agora, gente A última pessoa da lista Claro que tem muito mais Mas essa daqui Me chocou que eu não sabia A Jennifer Lawrence Aborto? Sabia disso? Qual ficou chocado? Algumas delas ali Que não gostam de comentar sobre Que fizeram Mas outras são mais abertas E falaram Ah, eu fiz assim Mas tem outras que não comentaram Muito sobre Gente, eu não sabia Não sabia que ela fez também Nossa Mas acho que isso é um padrão Pra quem trabalha com imagem Na televisão Sempre tem que estar com o rosto Parecendo ser super magra A gente sabe que tem Essa cobrança lá de Hollywood Não só em Hollywood, né gata? Da vida Mas elas sofrem mais Então não me admira Tantas atrizes Terem feito esse procedimento Mas até agora Tá tudo mil maravilhas, né? Só que a gente tem que saber Que bichectomia Assim como qualquer outro Procedimento ou cirurgia Tem riscos Quais são os riscos De fazer bichectomia? Então São os mesmos riscos De qualquer outra cirurgia De qualquer outro procedimento Mas a gente pode destacar Que existe muitos nervos E artérias importantes Nessa região aqui Que se não for um profissional Qualificado Um profissional bom Ele pode errar E dar problemas ali, né? A gente sabe que o rosto Ele é cheio De artérias E tudo mais Então é importantíssimo Você fazer procedimento Com um profissional Qualificado Ai, mas isso aqui é mais barato Gata Não vai pelo preço Vai pelo histórico Do profissional Sempre antes Pesquisa muito Se o profissional Que vai fazer O procedimento em você Ele tem alguma reclamação Como é que foi As outras vezes, né? Isso é muito importante Porque se não for feito Com o profissional Que nem eu tô falando Pode ter diversas complicações Como por exemplo Gata Eu tô aqui com a lista Hemorragia, infecções, lesões No ducto parotídio Que é o responsável Pela nossa saliva E até paralisia facial Tudo isso pode acontecer Até com um profissional qualificado A gente sabe que toda cirurgia Tem risco, tá gata? Toda Mas se não for um profissional qualificado Você tem mais chances Mais riscos Disso acontecer com você Imagina Você vai em um procedimento Super fácil Você vai lá Ele corta uma coisa errada Uma artéria E você pode ter algum desses problemas É dispensar Será que vale a pena? E agora eu quero saber Eu fiz bichectomia, gata Me arrependi Posso colocar duas bolinhas De gordura no rosto? Será que é possível Reverter a bichectomia? É, Marcelo? Não 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 é Não é possível Reverter o que foi feito É igual a minha cirurgia lá embaixo Da pepeca Gente, se você não sabia Agora está sabendo Já fiz a minha cirurgia da pepeca Tem na playlist aí Que eu já falei tudo sobre ela Também é irreversível Por isso que é muito importante Você e o médico Conversarem bastante Pra ver se realmente Você precisa Se você quer fazer Esse procedimento, né? Mas com o passar do tempo A sua bichectomia pode ter Uma leve alteração Ou muita alteração Com o envelhecimento Que a gente sabe Que a pele vai caindo, né? Essa gordura aqui É a gordura que a gordura faz Ela evita a ruga A gordura deixa o rosto, né? Mais redondinho e tudo mais Se você não tem essa gordura Seu rosto pode acabar envelhecendo Ter uma aparência Um pouco mais envelhecida Ou se você ganhar muito peso Você pode voltar a ter uma bichetinha, né? Então o resultado da bichectomia Ele pode ser alterado com o tempo Com o ganho de peso E diversas outras coisas E a gente tem o caso De uma influencer A Jéssica Frosa Falei certo? Então, gente A Jéssica Ela se arrependeu De fazer bichectomia E ela fala bastante sobre isso Teve até matérias com ela, né? Que ela falou abertamente Sobre o procedimento Por que ela se arrependeu Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo O arrobazinho dela Pra você conhecer O trabalho maravilhoso dela Jéssica, um beijo Estamos usando aqui o seu caso Porque é importante falar, né? Já que a gente tá falando Sobre esse assunto E você é referência aí Já que você contou pra gente Tudo que aconteceu Então, gente Vamos ver o que a Jéssica falou Desabafo que a Jéssica Postou lá no Instagram dela Depois do primeiro ano Te juro por Deus O meu rosto ganhou Uma flacidez gigantesca E os dentistas falaram Não, não tem nada a ver Aí eles falam assim Não, mas não tem nada a ver Jéssica É a gordura lá da p*** E o que tirou Caiu a minha cara Eu conheço a minha cara A minha cara ficou toda Não me fala Que é um negu P*** Seu Caiu Complementando Hoje eu tenho que ficar Fazendo procedimento Pra estimular A colagem Na região Da bola de bichar É... Sabe? Até preenchendo um pouco Porque, véi A minha cara caiu Fiquei tipo... Não gostei Não gostei Tipo, dois anos depois Agora quase três Eu senti tipo assim Fiquei caveirística mesmo E não... Ai, Jéssica Vendo esse teu vídeo Eu tava querendo muito Fazer bichectomia Agora eu já fiquei morrendo de medo Com tudo que tu falou Com o jeito que você falou, né? Porque realmente No primeiro ano A gente quando faz um procedimento estético A gente ama e tudo mais Mas na medida que vai passando o tempo Vai tendo algumas modificações Eu tenho outras amigas, por exemplo Que fizeram bichectomia E elas amam o resultado até hoje Já fazem anos Mas pode acontecer Que nem no caso da Jéssica, né gata? De o resultado Não ser tão legal E imagina amor Tem que ficar sempre refazendo procedimentos Pra levantar o rosto Pra evitar a flacidez Gente! Então Só lembrando, gente Que ela mesma confessou Que não pesquisou muito Sobre a cirurgia Sobre bichectomia Sobre o caso dela E tudo mais Cada pessoa é uma pessoa Cada caso é um caso Cada vontade é uma vontade Muitas coisas interferem nisso tudo Então se você assistiu esse vídeo Antes de fazer bichectomia Ou se você vai fazer bichectomia Ou se você fez bichectomia Comenta aqui Que eu quero saber Tudo, né amor? Porque eu ainda não sei Se eu vou fazer ou não A minha bichectomia Se eu fizer Vocês vão saber É óbvio, né? Mas dá um medinho Depois de tudo Que a gente falou nesse vídeo De tudo que o Marcelo Separou aqui Coisas que eu não sabia Que eu sei Que você que tá assistindo Também ficou chocada Pessoas que eu nem sabia Que tinham feito bichectomia Que fizeram Daí me chocou mais ainda Jennifer Lawrence Isso ficou na minha cabeça E aí galera O que vocês acharam Desse vídeo O que vocês acham Desse quadro Sobre procedimentos estéticos E cirurgias Vocês gostam? Comenta bastante Que a gente pode trazer De 15 em 15 dias Um vídeo novo Pra informar Pra alertar Pra passar um pouco De informação sobre isso Porque eu amo cirurgia plástica Eu amo falar Sobre procedimentos estéticos Eu já fiz diversas coisas E é tão legal A gente ficar sabendo mais A gente tem que se informar Antes de fazer qualquer procedimento Então a gente tá aqui Pra isso, né amor? É verdade Espero que você tenha gostado Deixa o likezinho Comenta bastante Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrita E lembra Toda segunda, quinta e sábado Meio dia tem vídeo aqui No canal da Mendes Melo Mendes Melo não Mendes de quente Um beijo gente Tchau